Por onde eu vou amar A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao reino Oh, meu Deus, vai ser lindo de morte Está tão perto esse dia Vou poder te abra... Oh, levanta a mão lá do terceiro anor E cante O encontro do noivo, Pai, Deus Aleluia E a mim nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo, Pai, Deus, assim Tão lindo Aleluia E a mim nós o adoraremos Tão lindo Somos a geração Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Que busca a sua face Tão lindo Tão lindo Somos a geração Do arrebocamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Meu Deus Que traz o avivamento Que traz Que traz o avivamento Quem deseja Que traz o avivamento Que traz o cavaleiro Só quem tem deserto, cante! Meu Deus, usa esse baterista, Jesus, vai! A mão lá em cima, lá em cima, lá em cima! E vem Jesus! Vem Jesus! Meu Deus! Vem Jesus! Vem, 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 vem! Vem Jesus! Vem, vem, vem!